Oi, boa tarde, terça-feira 10 de novembro e eu quero você de casa ou do trabalho ligado na gente para compartilhar informação comigo a partir de agora. Vamos aos destaques de hoje. Ministério Público pede explicações ao Governo do Estado sobre a reorganização escolar e você vai ver ainda. Abastecimento na Seagesp e em postos de combustíveis de Sorocaba segue normalizado apesar da greve dos caminhoneiros. Almoçar fora de casa durante a semana está muito caro e muita gente tem escolhido o restaurante popular. Sorocaba e região começam a se mobilizar para receber doações para as vítimas da cidade mineira de Mariana. A lama de minério já avançou 300 quilômetros. Olha, o Governo Federal não reconhece a greve dos caminhoneiros como uma mobilização e já autorizou a Polícia Rodoviária a liberar qualquer bloqueio nas estradas. Em nossa região não houve protestos, mas a carga que deveria chegar pode atrasar nos próximos dias se a greve continuar. E com isso vem o receio de desabastecimento. Por enquanto a situação está normalizada em Sorocaba. É notícia? Manda para o ar! Na Seagesp de Sorocaba, o abastecimento de frutas e hortaliças ainda não sofreu alterações com a greve dos caminhoneiros. Três vezes por semana, mil caminhões circulam normalmente pelo local. Nos postos da cidade, ainda não existe o registro de falta de combustíveis. Mesmo assim, este gerente não esconde o medo de ser prejudicado pela paralisação. Realmente a gente corre o risco de ter um bloqueio na estrada e o combustível não poder chegar até nós. Entendeu? Isso aí é uma coisa que pode realmente ocorrer aí mais pra frente. A greve que atinge a três estados brasileiros já chegou em São Paulo. A principal via expressa ficou parada. Buzinas tomaram conta da marginal Tietê. Vários caminhoneiros decidiram parar na pista. Do jeito que está, não dá. Qual é o problema? Combustível alto, pedagem, quem aguenta? Ninguém aguenta mais isso aí. Eles alegam que não foram atendidas pelo governo as reivindicações feitas em abril, quando também houve greve. O que foi atendido? Nada, nada. Não tem ponto de parada. O óleo diesel, tivemos várias altas durante o ano distribuídas. Um mês subia um pouco, outro mês subia outro pouco. O grupo que convocou a greve se declara independente de sindicatos. Os manifestantes pedem a redução do preço do óleo diesel, a criação de um valor mínimo para o frete e solicitam a ajuda do governo federal para o refinanciamento de dívidas. No final, teve até comemoração. Só vai dar tumulto, discussão, briga, quebra, quebra e não vai adiantar aí nada. É, é o que a gente não quer que ocorra, não é? Olha, um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito por tráfico de drogas nesta segunda-feira no bairro Vitória Regia, em Sorocaba. De acordo com a polícia militar, o suspeito, com ele, foram apreendidos porções de crack e cocaína, além de embalagens para a droga e dinheiro. Ainda de acordo com a PM, o adolescente já foi apreendido pelo mesmo crime. Agora, ele permanece à disposição da justiça. A gente reforça a nossa campanha contra as drogas. A TV Sorocaba SBT lembra você da importância de denunciar a polícia. Um homem de 28 anos foi preso por policiais civis da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, nesta segunda-feira suspeito por vender anabolizantes. O flagrante aconteceu na Praça Alessi de Campos, em Votorantim. Com o suspeito, foram apreendidos aproximadamente mil produtos, entre comprimidos e ampolas prontas para a venda, além de material para a produção dos medicamentos. Cinco mil reais e uma máquina de cartão também estavam com o homem. O suspeito está detido no CDP de Sorocaba. E foi prorrogado o prazo para inscrições do vestibulinho 2016 do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paulo Souza. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, às três horas da tarde, pelo site vestibulinhoetec.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 30,00. As provas ocorrem no dia 16 de dezembro. E uma cena, no mínimo inusitada, aconteceu hoje na sessão da Câmara Municipal de Sorocaba. Sob a sinalização de que o secretário de Educação, Flaviano Agostinho de Lima, vai faltar a uma audiência pública, que vai acontecer hoje à noite, sobre o fim do ensino fundamental e médio na rede municipal, o vereador José Crespo mostrou no plenário um boneco de isopor com a imagem do secretário. Vamos ver como é que foi. É isso aí. Aconteceu na Câmara Municipal hoje. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Sorocaba, para saber se o secretário de Educação estará presente nesta audiência. Mas até agora, o início do Manchete Noticidade, nós não obtivemos a resposta. A polêmica da reorganização escolar vai parar na Justiça. O Ministério Público Estadual instaurou um inquérito civil para apurar a reorganização da rede estadual de ensino. A rede estadual. E as implicações decorrentes dessa medida para milhares de estudantes. Existem vários protestos acontecendo em nossa região, como você está vendo uma das imagens aí. O MP expediu ofício ao secretário de Estado da Educação, solicitando informações detalhadas a respeito do novo modelo, e quer que as comunidades escolares e entidades de classe sejam consultadas sobre o plano de reorganização, garantindo-se maior clareza e transparência na implementação da proposta. Você está em casa almoçando agora? Saiba que você está economizando, tá bom? E você, está no trabalho, já almoçou ou vai almoçar fora? Então, comer durante a semana fora de casa está sendo realmente muito custoso, né? Está muito mais caro comer fora de casa. E tem gente, por causa disso, escolhendo um restaurante popular, sabia? Claro, a crise está apertando mesmo. Vamos ver. Neste restaurante no Jardim Emília, em Sorocaba, o movimento caiu 10% nos últimos meses. Em média, são vendidos 400 pratos por dia. Para manter os preços ao consumidor, Fátima abusa da cotação. A concorrência entre os fornecedores tem sido uma aliada para evitar o repasse imediato. A minha briga é diária, eu coto o preço diário, para que eu consiga segurar o máximo. Mas, infelizmente, vai chegar num momento que eu vou ter que repassar. Nem que seja tanto, mas eu vou ter que repassar. Enquanto o preço do cardápio não aumenta, há clientes satisfeitos. Para mim, muito mais em conta do que a tradicional compra de supermercado todo mês. Para outros, almoçar fora durante a semana deixou de ser rotina. Ah, é raramente, né? A crise que está, a situação, agora é só de vez em quando mesmo. E essa fila com centenas de pessoas, bem na hora do almoço, nunca diminui e ninguém reclama. É justamente por causa de um bom prato de comida que muitos escolhem este endereço em Sorocaba. Eu vim no médico com ele e agora eu vou almoçar aqui. Já aproveita? Já aproveita. A comida é maravilhosa, tudo de bom. No restaurante popular implantado pelo governo estadual, são servidos prato diversificado, fruta da época e um copo de suco. O cardápio de hoje recebeu nota 10. Arroz, feijão, salada, moera com molhinho, abóbora. E o sabor? Tá bom. O programa criado em 2000 em Sorocaba funciona há nove anos. E de segunda a sexta-feira, olha só, o salão fica lotado. A qualidade e o preço baixo são os principais diferenciais para tanta procura. É barato e bom. Geralmente, como fora. Subiu bastante, né? E aqui está bem em conta, né? Vale a pena. Com certeza. Verônica economiza toda quinta-feira. O almoço completo custa só uma moeda. Comida é muito boa e aí na fila os amigos falam que eles vêm de Votorantia almoçar aqui e está ajudando principalmente os idosos, né? Muito bom. É um prato único para todo mundo. É um cardápio nutricionalmente equilibrado e as pessoas podem vir e comer sem diferença nenhuma. A cada dia, 82 mil refeições são servidas no Estado. 30 milhões de toneladas por ano. No Jardim Faculdade, em Sorocaba, são 1.300 pratos todos os dias. Aqui nós temos, pela proximidade do conjunto hospitalar, vários usuários, tanto do hospital como moradores próximos, os escritórios dos profissionais próximos, Os idosos que não pagam transporte coletivo também usam bastante o serviço do Bom Prato. É, ajuda bastante mesmo, principalmente é o bolso. Já está funcionando com mais câmeras o sistema de monitoramento da ciclovia na Avenida Dom Aguirre. O repórter Pedro Torres tem as informações. São 19 câmeras espalhadas pela ciclovia da Avenida Dom Aguirre, do trecho que vai até o Parque das Águas, até a Avenida Juvenal de Campos. Além do Centro de Controle Operacional da URBIS, as informações, as imagens também são recebidas aqui no Centro de Monitoramento da Guarda Civil Municipal de Sorocaba. Eu estou ao lado do subcomandante da Guarda, Ezequiel de Oliveira. Como funcionará esse trabalho a partir das imagens chegando aqui na Guarda? Sim, são 19 câmeras cobrindo tudo esse trecho, aproximadamente pouco mais de 6 quilômetros. Essas câmeras vêm todas as imagens, tanto para nós, aqui da Guarda Civil, como também para a URBIS. E todo o trecho da ciclovia, ele está coberto por câmeras. Além do patrulhamento que nós fazíamos com as viaturas, agora foi potencializado com a presença das câmeras. Ou seja, é a presença do Estado, do Poder Público, presente em toda a extensão da ciclovia da Avenida Dom Aguirre. Agora, o poderio dessas câmeras é impressionante, podendo detectar detalhes nas ruas? Sim, ela é muito potente, ela tem um zoom muito perfeito, ela vai buscar as informações. Então, por isso que todo esse trecho aí, ele está percorrido. Percorrido e sendo coberto por essas câmeras. Inclusive, alguns pontos aí que um ciclista, ele sai de um ponto, imediatamente ele já está no outro ponto de visão da outra câmera. A preocupação dos ciclistas é com relação à noite. À noite isso também funciona? Sim, à noite funciona com a qualidade também perfeita. Tá certo. Agora, uma ocorrência já foi detectada nesse pouco tempo de utilização das câmeras? Perfeitamente. Foi um roubo ocorrido no Centro de Referência de Educação. E esses elementos, após praticar esse roubo, eles seguiram pela ciclovia, exatamente no ponto coberto por uma das câmeras. Foi acompanhado essas pessoas e nós conseguimos abordar exatamente essas pessoas na ciclovia. Agora, mesmo com esse benefício, a guarda orienta para cuidados de segurança quando o sorocabano ou quem for visitar a cidade for pedalar, né, subcomandante? Sim, sempre é bom ficar a recomendação. Se puder pedalar entre duas ou três pessoas. Então, isso é sempre uma informação muito boa. Para os ciclistas que estejam pedalando pela ciclovia, caso constate alguma normalidade, alguma pessoa que eles notem como suspeita, ele pode fazer um contato com a guarda civil através do telefone 199, até mesmo com a polícia militar. E imediatamente, naquele ponto, vai ser designada uma viatura para dar atenção a isso. Ok, muito obrigado, subcomandante. Parabéns pela modernização. E só lembrando, o telefone para denúncias da guarda civil é 199 e o da polícia militar, como disse o comandante, 190.